Primeira coisa, é impossível olhar pra ele e não dar risada. Nosso convidado especial nesse evento é o Pedro, nosso super mágico. Ele traz muita atratividade pro nosso espaço. Super recomendo, o cara conseguiu transformar um assunto bem complexo em algo bem leve, em algo legal de se ouvir. O Pedro é incrível, ele consegue conquistar as pessoas. Meu nome é Luísa, sou da Vale Presente. Eu levei a ideia pra empresa, meu chefe na época ficou meio desconfiado, a ideia de um mágico. Falei, não, mas ele é cara da Vale Presente, ele é super ativo, super brincalhão, cativante. As pessoas adoram ele, né? Adoram, aquele cabelinho dele é top, ele chama super atenção. Ele consegue cativar as pessoas, consegue trazer as pessoas pra um clima excepcional e, consequentemente, trazer o público pra Vale Presente, que é a empresa na qual eu sou responsável pela área de negócios. Toda a nossa decoração, ambientação está sendo feita de acordo com os truques, toda a magia. O que mais me chamou a atenção foi a espontaneidade do Pedro. Isso não é magia, é Vale Presente. É uma forma de conexão com as pessoas. Pra aumentar suas vendas, pra transformar o seu produto em algo lúdico e legal. É incrível como as pessoas conseguem entender o que é o produto quando ele apresenta e ele faz. É incrível, é incrível. Eu sou o Fábio Murakami, eu sou diretor de estratégia da Vale Presente. Foi sensacional. O Pedro, de fato, ele incorporou o espírito da empresa, que é um espírito bem descontraído, de inovação. Ele trouxe pro evento um dinamismo muito especial e, de fato, trouxe uma mágica aqui no evento. Recomendo fortemente o Pedro para as ações promocionais, campanhas em suas empresas. Nós, da Vale Presente, ficamos muito felizes com a parceria com o Pedro. E como faz o Pedro? Puff! Tchau, tchau!